Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, trazendo para vocês aí o COD, né? Para quem não sabe o COD, ele está de graça esse final de semana de 15 a 19 de outubro. É um jogo crossplay, você pode encontrar tanto Xbox, PS4, PC, tudo junto ali, tá galera? Então, é um jogo assim, um PVP diferenciado, uma pegada totalmente diferente do jogo que eu costumo trazer no canal. Então, eu vou deixar uma gameplay aqui de algumas partidas que eu fiz hoje pela manhã. Lembrando, eu não sou o Deus do COD, mas eu espero que vocês gostem da gameplay. E se vocês gostar, galera, baixe aí, testa aí, são 20 e poucos gigas, é bem pequeno. E quem sabe a gente se encontra em uma dessas partidas aí. Valeu, galera? Então, deixa like. Até a próxima. Dominação 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.